Música Eu tenho tanto pra te falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você Não há nada pra comparar Para poder te explicar Como é grande o meu amor por você Música 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 Me desespero a procurar Alguma forma de te falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça Música 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 Música